Loja Online Pitú, o seu boteco na internet, apresenta Salve, salve, muito boa tarde Agora sim é com a gente Aqui a galera em Tênis de Futebol, sim senhor Seja bem-vindo, seja bem-vinda Esse é o nosso Super Bancada Tem gente que tomou remédio a semana toda Desde quarta-feira que não dorme O seu homem já tomou benção, seu avô Benção, meu avô, já tomou, né, seu avô Faredão, tá triste, Faredão Tá triste, hein? Pode perder Ô, diretor Ô, Beto, isso é um timinho É mesmo, rapaz, é campeão Pernambucano, é muito fácil Vem quem eu tô escutando Vem de quem eu tô escutando Não vale nada, não É café com leite, é café com leite Vem o que eu tô escutando Não é café com leite, não Ô, Beto, um numa série C, outro numa série D Vê que eu tenho que escutar Tá vendo? Vê que eu tenho que escutar Aquele gol Aquele gol Atenção, galera, ó Atenção Corra agora no meu Instagram Arroba Roberto Nascimento TV Tem vídeos Tem, ó, inquéritos No story, tá muito legal lá Corre lá agora Arroba Roberto Nascimento TV Assim que termina o programa Você assiste no meu canal no YouTube YouTube.com.br Roberto Nascimento TV Deixa eu ver pra cá, deixa eu ver Deixa eu ver pra cá, deixa eu ver Não morro muito remédio Mas fica aí de lado Do lado Não teve jeito O esporte ficou com o vice-campeonato Não teve jeito Não teve jeito A Ilha do Retiro fez uma festa João Gomes tava lá João Gomes tava lá Ela é melhor cantar Aí não teve jeito, tia homem Não teve jeito O Leãozinho ficou com o vice-campeonato O Tetra foi cancelado Tia homem Vai fazer sofrimento Na quarta-feira teve decisão Vamos ver aqui, vamos ver A decisão da Copa do Nordeste Entre o esporte e o Ceará Que aconteceu na Ilha do Retiro No meio de semana Foi um verdadeiro espetáculo Antes do jogo começar O que se viu foi muita gente Nas arquibancadas Mostrando a força do nosso futebol Festa que continuou com esse gol De Luciano Judo Que deu ao rumo do negro A esperança de Tuxtal Tetra da Copa do Nordeste Nos 90 minutos da partida O problema é que o segundo gol não veio Assim o título do Nordestão Foi decidido nos pênaltis E aí o Rosão se deu bem melhor Venceu por 4 a 2 E voltou pra casa Tricampeão da Copa do Nordeste Parabéns ao Ceará Milhões dos caras Casa dos festejos Quem manda é o Rosão Casa dos festejos Quem manda é o Rosão Casa dos festejos Vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá A dupla está estourando A dupla não é o nome da dupla mesmo É o Rosão Bumino e o Lula Não vai para o lado não Vamos ficar aqui, senhor Vamos ficar juntos em você Mais uma vez, mais uma vez Mais uma Cada dos festejos O Bojão é campeão Cada dos festejos O Bojão é campeão Bozão, Bozão, Bozão Xômei Passou Aguenta 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 Vai pegar o time de São Paulo O primeiro jogo vai ser aqui na Ilha do Retiro E o segundo vai ser na Noruega Vai ser lá Vai ser na Ilha Vai passar, Xômei São Paulo Vai passar quem tem Copa do Brasil Quem é que tem Copa do Brasil? O esporte O São Paulo não tem problema Tem um problema aí Tem um problema aí Tem um problema aí O problema é o quê? As cores Ele vai pensar que é o Santa Cruz Na Ilha Quem manda na Ilha é o Santa As datas são dia 17 e dia 31 Vai para lá, Xômei O Beto é só obrigado por ficar junto a eles dois Vai ficar ali só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho, né? Diretor E o Timba? O Timba O Timba começou levando virada É assim, é assim Perdeu, foi O Timba perdeu de virada É assim, é assim O Timba é um time muito ruim Olha, começou a Série C do Campeonato Brasileiro E o Timba decepcionou Ô Timba É, o Náutico sendo Náutico Vamos ver aqui, ó Que início de Série C do Campeonato Brasileiro, hein? O Timba É, parecia que daria tudo certo Na Arena Amazônia O Timbo até saiu na frente do Manaus Com esse gol de Jean Mangabeira Mas no segundo tempo Nada deu certo para a equipe pernambucana E sofreu o gol de empate de Douglas aos 36 minutos E o pior Nos acréscimos Aos 48 minutos Veio o gol da virada de Jonathan Manaus 2x1 Na estreia do Timba na terceirona Nós ficamos com a bola E deixamos de agredir o adversário, né? Deixamos de levar perigo ao adversário Deixamos de pressionar o nosso adversário A reabilitação para acontecer hoje Às sete da noite do Estádio dos Aflitos O jogo será contra o São José do Rio Grande do Sul Na primeira rodada em casa Os gaúchos empataram em 0x0 com a Floresta do Ceará Então, essa noite O duelo vai reunir dois clubes Em busca da primeira vitória Na competição Diretor Deve jeito, né? Esse time vai subir ou vai descer? Está muito cheio Apanhado no Manaus Da forma que foi Aí tem esse jogo de hoje Vamos ganhar Ganhar o que, Roberto? São José São José São José São José ali na cidade São José São José São José São José São José Vídeos engraçados aqui no programa Show de bola Vamos conversar com esse aqui Rapaz, o aluno deu uma entrada na professora ali Ela chamou o contato aí Ela chamou o contato Ela reprovou ele Ela reprovou ele Ela foi reprovar ele Ele disse também o desconto na pelada O cara é zagueiro aí Vamos ver o outro aqui Vamos ver a professora Vamos ver esse outro aí Aí o cara foi bem é isso o rapaz não o cara chamou o contato o contato veio e o cara é que ele ainda tá dizendo que ele não fiz nada tem nada aqui na verdade ele foi na bola foi igual o cara lá do do Flamengo foi na bola o cara não viu que ele foi na bola perto ó galera é o seguinte paredão tá paredão alerta só vive dormindo paredão é alegre vai estrear o santinho com esse futebol apresentado para o Pernambuco vai melhorar vai melhorar vai melhorar eu tô triste o santaquilo segunda-feira ganha quando a feira graças a Deus que botaram para segunda eu vou passar sábado e domingo é feliz hoje amanhã você vai ficar tranquilo mais segunda vai ficar mais ainda que o santaquilo vai começar a série D começa para os clubes de Pernambuco hoje é porque o Retro estreia e na série D o santaquilo estreia na segunda-feira vamos ver aqui a partir desse semana duas equipes do futebol pernambucano começa a dura missão de fugir da série C do Camargo Brasileiro e em primeiro entrecampo é o Retro o atual vice campeão pernambucano está no grupo 4 enfrenta o Falcon no estádio Batistão em Sergipe jogo que começa às quatro da tarde já pelo grupo 3 segunda-feira às oito da noite o santaquilo está o pontapé inicial em busca do acesso e o primeiro desafio é diante do iguatu do Ceará para mais essa disputa o elenco coral foi praticamente todo reformulado após o fracasso o campeonato pernambucano mas apesar das mudanças os jogadores acreditam que o time tricolor vai chegar bem na competição para conquistar uma vaga para a série C do ano que vem eu vejo muito crescimento a nossa equipe tanto defensivamente como ofensivamente isso vem vem mostrando nesses jogos treinos né eu acredito que a gente vai conseguir chegar bem chegar bem preparado para conseguir esse acesso aí para a série D Paredão eu tive um sonho Paredão Paredão Pai Roberto Pico vai ser campeão dessa série D Pico Pico vai ser campeão Roberto Deus me ouça Deus me ilumine e que seja verdade aí o paredão segunda-feira contra o sagrado Show do seu sonho contra o seu sonho durante o seu sonho Paredão Segunda-feira contra o pé direito oOOD PICU não vai mais 1b i8 o sem rima e com pé direito Pé direito pé direito vai ter direito até direito e trigo e pico de cabeça ou então fomei para tudo galera Nossa super bancada, tem uma dica pra te dar, hein? Quer caprichar naquele churrasco com os amigos? Ou no almoço com a família? É fácil. A Masterboy oferece uma variedade de cortes e produtos especiais com qualidade de segurança alimentar para aquela celebração. Picanha, charque, hambúrguer, linguiças, vegetais, pescados e muito mais. Corra até uma de nossas lojas do supermercado mais próximo de você. Aproveita Masterboy. Qualidade que é puro sabor. Tá no seu dia a dia, é sempre uma delícia no almoço ou jantar Quando o assunto é carne, tem que ter qualidade Tem que ser boa de verdade Masterboy, variedade com certeza Masterboy, mais sabor na sua mesa Masterboy, qualidade que é puro sabor Masterboy, tá na mesa com certeza Alô, pessoal da Masterboy, grande abraço pro meu amigo Nelson Segunda-feira lá no Arruda com o Paredão, hein? Segunda-feira você com o Paredão lá no Arruda, viu Nelson? Pequente, vai começar a arrancada Vamos lá, Nelson Vamos levantar o Santinho, o nosso Santinha Isso, muito bem, abraço pro meu amigo Júnior, Neto, Valdemar Valdemar Oliveira também, pois é Docedores do Santa Cruz, grande tricolor do Arruda Tá vendo, Chubé? Santinha vai subir agora Vai, vai, vai Agora vai, agora vai Pipico, se você for campeão, Pipico Você vai ter que pagar uma prenda aqui no programa Eu tô dizendo que você vai ser campeão Quantos anos, Pipico tem? Quarenta, quarenta anos Sessenta e cinco Trinta e um Trinta e um Trinta e um Muito bem E joga no Santa Cruz Para tudo que tem vindo desengraçados Agora, Choumeiro, diretor, Paredão Vamos dar uma olhada aqui, ó O primo do Choumeiro O cara foi a linha do fundo e cruzou Lá vai o primo do Choumeiro Eita, Roberto O seu todo apelado E o cara perde um gol desse, meu amigo Roberto, eu saio na hora Na hora, eu digo, vá tomar banho, meu filho Vá tomar banho, vá Vá tomar banho Pelo amor de Deus Sem goleiro Por isso que eu era artilheiro, Valter Nunca fizesse um gol na tua vida, Choumeiro Nunca fizesse um gol na tua Ô, diretor, até você, diretor Até você maria esse gol aí, diretor Eu ouviu fazer esse gol aí Não fica inventando coisa não Ô, negócio sério Mas vamos ver mais um aqui Atenção O novo contratado do Santa Esse cara é bom, Roberto Esse cara é bom, Roberto Atacante Roberto Ele pode jogar pão Mas ele tem um aquecimento Esse cara foi artilheiro da Copa do Interior Pelo aquecimento você contrata Valeu pro Santa O que é isso, Roberto? Contrato É igual pro escalar É melhor pro esporte Não, não, Roberto Esse cara no Santa Cruz Esse cara vai te dar bem, Roberto Ele substitui Love lá, camisa nova É isso, Roberto O cara foi campeão Eu tô imaginando Eu tô imaginando Esse personal Personal style aí E ele é estiloso E ele é estiloso Ele tá com o garçom do Nalo Ai, ai Para tudo Porque é o seguinte Choumeiro O Leãozinho Quem não quer saber de Copa do Norte Deixa a Copa do Nordeste lá pro Ceará Já passou, Roberto Agora o principal foco do esporte É a Série B, Choumeiro E já começou Você começou E aí está invicto Na Copa do Esporte Choumeiro É, mas amanhã Amanhã tem o Mugre Guarani Aliás, o Guarani perdeu, né? Deu dois anos de Ventura Muito bem Ó, o esporte da Série B Pra subir pra Série A Vamos ver aqui o Leãozinho Vamos ver Mudar a chave Virou uma frase comum Para o esporte Nessa temporada Depois do Campeonato Pernambucano E da Copa do Nordeste Agora os rubro-negros Voltam as atenções Para a Série B Do Campeonato Brasileiro O Leão estreou Na competição Domingo passado Quando jogando Com todos os reservas Empatou em 0x0 Com o Novo Zontino Fora de casa Amanhã O time Que é considerado Um dos favoritos A conquistar Uma das vagas Para a primeira divisão De 2024 Recebe o Guarani Às 7 da noite Na Ilha do Retiro A equipe de Campinas Vem realizando Uma boa campanha Na Segundona E promete dar muito trabalho Ao campeão Pernambucano Mas o Bugri Também vai ter problemas Por aqui Dentro de campo Tem o Leão Querendo a primeira vitória Na competição E para isso Conta com a turma Que é mesmo boa A torcida promete mais uma vez Encher o estádio E soltar aquele grito Que estremece a terra Vem, tá o Leãozinho O time tá numa ressaca É mesmo, né? Ah, Roberto O esporte tem Isso é, Roberto? O esporte tem isso Não, o esporte tem isso O esporte tem isso Fala dos palpites da rodada Mas, ó Tem um recado especial Para te dar É, meu amigo Para temperar a carne A salada ou a sopa Eu uso e recomendo Vinagre molhito Seja mais inteligente Seja inteligente O segredo da boa comida É o bom vinagre O melhor vinagre É molhito O melhor vinagre É molhito Ah, molhito Um abraço pessoal Dos produtos igual Show de bola Ô, Xô Menino Você já bateu um pênalti na sua vida? Roberto, tu quer me ver alegre, Roberto? Caramba, eu sou alegre O Papo te perdeu O Papo te perdeu O Papo te perdeu E o Ceará ganhou Esse é o mais Roberto Não, não, não Devo pôr em medo Diga aí, diga aí Ninguém sabe ainda não Diga aí O Ceará ligou para mim Na semana passada Quem é o Ceará? O presidente do Ceará O presidente do Ceará Foi pedindo Autorização para jogar na ilha Porque lá quem manda sou eu Na casa de festejo Quem manda é o Santinha E eu autorizei Ele veio tranquilo Xô Menino Você já bateu um pênalti na sua vida? Você tomou benção O Papai lá da ilha sou eu E quarta-feira você tomou benção Ao vovô Viu? Xô Menino Você já bateu um pênalti na sua vida? Ó Roberto Já perdeu Eu tô com 315 só de pênalti Se eu fizesse um gol Diretor Abraço é pra Abraço pra Foi aniversário ontem Doutor Paulo de Itácio Mas ó Cirurgião dentista Que eu conheço Abraço Quero mandar um abraço pra Joás Do presidente do Picapau Amarelo Muito bem Deixa eu ver Eu mandei você chamar o intervalo Ai tu quer que eu fique alegre E bota uma música dessa Roberto Ai fica difícil Roberto Galera é o seguinte Diretor O Nautio joga mais tarde Olha São José São José é um negócio de chuva São José é um negócio de chuva É um santo legal É um santo legal Gente boa Vamos pro intervalo A gente volta já já Tem resenha Tem muita resenha aqui Se liga Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet Acesse o site Faça seu pedido E receba a sua pitua em casa Já voltamos Ó galera Assim que termina o programa Você assiste o meu canal no Youtube Oto.com.br Roberto Nascimento TV E assim Corra agora no Instagram Arroba Roberto Nascimento TV Tem muitos vídeos engraçados Tudo que você quer Tá lá na resenha Xomé Você vai falar do placar Do jogo do time do Laércio Guerra Vai jogar contra o Falco Não é aquele boneco não É um time ali de ser O Retro É o Retro Vai ganhar né O Retro ganha 2x0 2x0 E o Renato faz gol E hoje o Timba A noite Como é que vai ser o Timba Perde 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 De 2x0 também Ô diretor Você vai falar do jogo Do jogo do Santa Cruz Na segunda-feira Segunda-feira Em casa Em Gatu Se estreando É 3x0 O Gatu ganhou do Ceará Do Rosão É Não vai dar Do Santa Cruz Não vai dar Quanto é o jogo Vai ter um amigo Vai ter um amigo aí Vai ter um amigo aí E o time do Popote Que joga amanhã Contra o Ressacos Eu ia esquecendo Mandar um abraço Pra Fernando Camutanga Isso Fernando Camutanga Jogou no esporte Jogou no esporte Gente boa demais Tá lá 2x0 Roberto 2x0 pro esporte Pra gente É o Guarani Guarani Eu sou verde e branco É o Guarani Pra gente 2x0 Guarani É amanhã Contra o Ressacos Eu sou Guarani Roberto Os caras tão frios Guarani é de São Paulo É de São Paulo É É de Campinas 2x0 Guarani É não senhor Esporte ganhou o jogo 4x0 O Santa ganha O Esporte ganha O Nauro ganha O Retro ganha Pode me cobrar Na segunda-feira Está ganhando Na super bancada Valeu galera Valeu Ótimo sábado Bom domingo Bozão na cara Bozão Rumo a Série A Rumo a Série A Rumo a Série A